A Hora E que a sua adoração mova o coração de Deus De corpo, de alma, de espírito, de coração Nós te adoramos Senhor aqui neste lugar Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei No meio do caminho uma mulher se aproximou Desesperada se prostrou Aos bens do Senhor Eu sei que o milagre é pra casa de Israel Aceito que sobrar meu Deus Misericórdia deixe-me Me socorre Minha filha está terrivelmente oprimida Eu preciso da libertação Mas ela moveu o coração de Jesus Através da adoração Jesus disse vai em paz A tua fé te salvou Quando ela chegou em casa Quando ela chegou em casa A filha estava liberta Por quê? Porque ela adorou Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Pescendo da montanha um leproso se aproximou Ele avistou Jesus E apressado foi e sim Se dobrou e o adorou Senhor! Se tu quiseres Faz com que eu fique limpo Se quiseres Tu podes Jesus disse quero E o leproso ele purificou Porque ele adorou Eu adorarei Te adorarei Recebe o seu milagre neste lugar Adore ao Senhor porque o milagre já está acontecendo Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Eu sei que Cristo não resiste a minha adoração Eu te adorarei Enquanto adoro a minha filha Sem libertação Adorarei Só quem crê Que se você adorar Você vai receber milagres Você vai cantar Eu te adorarei Te adorarei E o meu milagre receberei Eu te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei De corpo, de alma, do meu espírito Em verdade te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Aleluia Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Obrigado.